Olá, começa mais uma edição do Trajetória, programa da TV USP, que tem por objetivo contar um pouco da carreira, da história de pesquisadores, professores, cientistas da Universidade de São Paulo, aqui do campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer de receber docente, amigo, professor Tiago Libório Romanelli. Professor Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, Fabiano. Professor Tiago, que é titular do Departamento de Engenharia de Biosistemas aqui da Exalc, engenheiro agrônomo, mestre em máquinas agrícolas, doutor em recursos florestais pela Universidade de São Paulo, foi pesquisador associado do Centro de Políticas Ambientais da Universidade da Flórida e membro da Cátedra de Ciências Agrárias na University of Nebraska. Lincoln, é isso mesmo, professor? Isso mesmo. Fora diversas outras atividades aqui no âmbito da Exalc. Professor Tiago, quero começar perguntando se a questão de agronomia foi a primeira opção ou se o Tiago pensou em fazer alguma outra coisa antes de ser engenheiro agrônomo. Não, eu sempre fui apaixonado por cães. Gosto de cachorro desde que eu sou pequeno. Falo que eu tive uma irmã mais nova, que foi uma fila, né, tigrada, que chamava Band, então eu adorava ela. Se você pegar a minha dissertação, ela foi, tem uma, ofereci aos meus cães, né, no mestrado. Até o que o meu orientador me puxou a orelha, falou, nossa, nunca vi isso na minha vida, assim. Então eu queria ser veterinário. Como gostava muito de cachorro, eu queria ser veterinário. Até que um dia, né, eu assistindo um programa que na época chamava, acho que o Comando da Madrugada, do Goulart de Andrade. Ele fazia reportagens e eles mostraram uma cesariana de uma gata. Então, naquele dia eu encerrei minha carreira de veterinário, porque eu vomitei e desmaiei. Então, assim, tudo que tem a ver com anatomia, assim, eu não tenho tolerância a zero, assim, eu não... O meu sangue, não, porque eu tenho cicatriz no corpo, já não tem problema, mas... De ver anatomia, assim, então daí eu encerrei. Aí, segue o ginásio, né, isso devia ser, sei lá, uns 11 anos de idade. No ginásio, ciências, né, eu sempre gostei muito de química. E colegial, passei o colegial inteiro focado, querendo ser engenheiro químico. E meu esporte é tiro esportivo, né, então eu pratico tiro ao prato. Então, eu cheguei até a pegar o prospecto do Instituto Militar de Engenharia para, visando, trabalhar com explosivos, com propelentes, com pólvora, né. E no final, no terceiro colegial, não, engenharia de materiais. Vou fazer engenharia de materiais, era uma área meio nova na época. E prestei, acabei passando engenharia de produção, né, em sistemas agroindustriais na UFSCar. Mas fiquei menos de um semestre, acabei encerrando, voltei para Piracicaba, aí já tinha amigos que faziam agronomia e tinham comentado, ah, é um curso muito amplo. Então, aí vim para agronomia e dentro da agronomia, né, na engenharia agronômica, aí durante a graduação, eu estagiei em genética de aves por um período bem curto. Aí fui para química, que era algo que eu gostava bastante, fiquei dois anos e meio lá. Aí já comecei a flertar com o departamento de engenharia, na época engenharia rural, né. Então, eu fiz um estágio no grupo de irrigação, no GPID, que existe até hoje. Aí comecei a fazer o estágio, e também fui bolsista da FAPESP, com o professor Demetrio, vendo questões do posicionamento do sol, né, o diagrama solar para utilizar em plantas. E, então, já fiz minha área de concentração em engenharia rural. Aí, quando eu estava, então, fiz muitas disciplinas de máquinas agrícolas, irrigação, as optativas, economia também. Então, quando eu estava no final do quinto ano, o professor Alexandre Mendonça de Barros, que era, então, docente aqui do departamento de economia, numa aula dele, ele apresenta um tema que mudou a minha vida, né, que foi demanda de energia em sistemas agrícolas, né, balanço energético. E eu me interessei muito por aquele tema, daí, conversando com ele, eu já tinha uma intenção de fazer pós-graduação, e fui conversar com ele, e ele me auxiliou, assim, então, fiquei, eu tinha umas três opções de programas para me inscrever, e daí foi ele que acabou me indicando para conversar com o professor Milan, que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado. Então, daí, eu, né, acabei conhecendo o corredor, no qual eu voltei depois para a academia para trabalhar. Agora, e quanto à carreira antes, né, dessa questão de trabalhar, especificamente com a área de agronomia, do próprio período de estudos, que outras atividades? Eu estava comentando comigo aqui um pouco antes de começarmos a gravação, deu aula de inglês, inclusive, né? Ah, isso foi... eu estudei muito inglês na minha vida, assim, então, da quinta série até terceiro colegial, aí teve uma época que eu estava sem bolsa de estudos, assim, no doutorado também, eu acabei atuando, né, em escolas e particular também, acabei dando aula de inglês. Então, daí, depois, já, quando eu já estava na pós-graduação. Agora, da onde que o Tiago é? Da onde que você... Eu sou natural de Piracicaba, né? Ah, de Piracicaba mesmo. Toda a minha família é de Piracicaba, né, só... Meus avós são daqui, então, quando... Então, nascido, criado, estudado, boa parte do tempo aqui, só morei fora de Piracicaba em três ocasiões, né, mas que você já mencionou, aí, seja no doutorado do sanduíche ou no pós-doutorado, as duas, nos Estados Unidos, Flórida e Nebraska, e também eu trabalhei, morei em São Paulo, né, por um ano e meio, antes de voltar para cá, já daí como docente. E como é que foi esse ingresso na carreira da ESAL? Como é que se deu isso? Na época de pós-graduação já era um objetivo ou foi uma oportunidade que se abriu e... É, eu fiz a pós-graduação visando a carreira acadêmica, né? Eu sempre gostei do ambiente da universidade. E quando eu fui para a Flórida, fiquei lá um ano fazendo, né, eu já tinha feito todas as disciplinas, já tinha qualificado, fui para lá. Aí, lá eu fiz algumas disciplinas como ouvinte, e daí tinha um professor de... Ecológico Economics que acabei me aproximando, desenvolvendo uma série de... Alguns trabalhos com ele, e eu até queria fazer um pós-doutorado na Flórida, só que ele era um professor que estava para se tornar emérito, né? Então, ele estava para aposentar, eu já era um professor mais sênior. Então, eu voltei para cá e volto para o doutorado e fui chamado para fazer um... Desenvolver um trabalho, na época, no Polo Nacional de Biocombustíveis, que era para determinar o consumo de combustível no sistema agropecuário no Brasil. Então, eu estava terminando a tese e fazendo um projeto, que era um projeto bem intenso. E um amigo que era contemporâneo na pós-graduação, só que de outro programa, ele já estava atuando numa empresa, numa empresa de agroquímicos, e ele estava saindo da vaga dele e indo para uma outra posição. E daí ele me perguntou, me ligou, falou, aí posso, tem essa vaga, sim, você teria interesse? E eu falei para ele, falei, nossa, olha, muitos dos temas que você está falando, que você lida, eu não tenho conhecimento. Então, eu não sei se eu seria a pessoa mais indicada, né? Aí ele comentou, não, mas, pô, se você sabe resolver problema, questão de... você se vira. Aí, fiquei relutando ainda, fiquei uma semana ali pensando, falei, pô, será que eu devo? Daí, falei, não, indique, né, também se não der certo, não tem nada de errado. Aí, fui para o processo seletivo, e acabei sendo contratado, sim, acabei sendo contratado, então, tinha que terminar ali a minha defesa, tudo. Então, foi um período bem intenso. Então, eu comecei a trabalhar no comecinho de janeiro de 2007, e fui defender no carnaval de 2007, assim, na sexta-feira, depois do carnaval. Então, quando São Paulo era feriado, que era o aniversário da cidade, 25 de janeiro, eu vim para cá para depositar, tudo. Então, foi uma correria. E daí, lá, fiquei por um ano e meio, básico, assim, mais ou menos um ano e meio. E, gostava do que eu fazia, estava bem, estava bem cotado, tinha um bom relacionamento com o meu gerente, com a minha diretora. Então, aí surgiu a vaga, né. Aí, de repente, o pessoal aqui da Exalco mesmo me manda assim, olha, não sei se você teria interesse, a gente sabe que você está aí. E, falei, bom, tenho que tentar, porque meu currículo ia ficar parado, estagnado ali, porque uma vez que você está no dia a dia de uma multinacional, você não vai parar para, assim, é muito difícil de você conseguir conciliar e falar assim, ah, vou traduzir, terminar de traduzir um artigo. E, aí, eu resolvi, falei, ah, vou prestar, né. Se eu der certo, ok, eu posso voltar para o mercado depois, se eu não gostar da academia. Mas, se eu não passar agora, nunca mais, porque o meu currículo, eu sabia que ia ficar congelado no tempo, né. Então, eu, quando soube, né, tive certeza das datas, eu prestei o concurso, eu já planejei uns dias de férias, vim, prestei o concurso e, daí, passei, falei, bom, não tenho mais o que fazer, né. Ainda, eu nem esperei a publicação no Diário Oficial. Eu saí do emprego em maio, né, minha publicação foi sair no final de julho, 21 de julho de 2008. Aí, eu tenho que, ou seja, eu sofri recebido salário lá para setembro, né. Mas, aqueles meses foram muito importantes para mim, porque eu consegui propor disciplinas de pós-graduação, aí trabalhei em artigos. Então, foi um período que ajudou também eu sair dessa inércia acadêmica aí para o meu início de carreira. E como é que foi? Quais são as áreas nas quais o senhor atua hoje dentro da graduação, né, quais são as disciplinas que são ministradas? Eu, assim, normalmente atuo nas obrigatórias da área de máquinas agrícolas, que é máquinas, mecânica e máquinas motores e máquinas e implementos agrícolas. que nós dividimos a disciplina entre os professores, então, cada um assume parte delas. Mas, já tenho, é o segundo ano que eu tenho auxiliado na topografia, né, por conta de ter sido estagiário. Então, foi mais fácil para eu poder auxiliar o docente, né, que é o responsável da área. Mas, também, nós temos algumas... Ah, eu tenho recursos energéticos de ambiente também, que é uma disciplina que eu ofereço tanto em português quanto em inglês, visando atender os alunos estrangeiros. Aí tem as optativas, né. Então, bom, tem a introdução de engenharia agronômica, que normalmente eu falo sobre extração de óleo de soja, que nem é a minha área, mas por conta de biodiesel. Então, eu tenho atuado e tenho as optativas, né. Então, eu participo de disciplinas... Tenho uma disciplina que é agroenergia e gestão de agronegócio, que é intersemestral. A gente já está na quarta edição dela esse ano, né. A gente faz uma viagem em julho com os alunos. Então, eu tenho tido um envolvimento com a graduação bem alta, assim, em sala de aula também. Recentemente, também, o senhor ocupou a coordenação. Sim. Eu, agora, falando, assim, de cargos mais de coordenação, eu, por quatro anos, eu fui o coordenador do curso de gestão ambiental, que, então, de 2014 a 2018, estou terminando o meu mandato como membro da COC, da comissão coordenadora, e como suplente da atual coordenadora. E, atualmente, eu ocupo a vice-presidência da comissão de graduação da Exalc, como um todo, né. Então, eu ajudo com a professora Thais. Teve uma passagem, também, pela área internacional. Fui presidente da Comissão de Relações Internacionais por dois anos. Vice-presidente, também, anteriormente. Atualmente, eu sou chefe do departamento de Engenharia de Biosistemas, também recém-assumido agora no final de março. Já participei, né, já fui vice-diretor do SEAGRE, então, que, na época, era uma unidade, que era o Centro de Informática aqui do Campus Luiz de Queiroz. já fui membro do Conselho Diretor do Campus, talvez tenha errado o nome, que tem as unidades, né, ou seja, a Exalc, Sena, Prefeitura e SEAGRE, na época. Então, eu participava desse conselho. Sou membro da Comissão Permanente da Fabriamaculosa, sou membro da Comissão Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal e diversos, assim. Na última contagem que eu fiz, quando eu escrevi o meu último memorial, aí eu tinha tido 11 anos de cargos em 5 anos cronológicos, então, eu acabo sempre me envolvendo, né, em questões institucionais. Agora, para quem é leigo no assunto, o que são biosistemas? O que engloba essa área? A engenharia agrícola no mundo, ela acabou tendo uma, assim, uma mudança no enfoque. Então, se nós pegarmos, assim, em algumas universidades, num departamento de biosistemas, se estudam as questões da tradicional engenharia rural, né, então, a gente pode pegar a mecanização agrícola, a irrigação, drenagem, a agrometeorologia, a parte de física do solo, construções rurais e ambiência, assessoriamento remoto e geotecnologias, né, e isso acabou sendo aplicado, né, essa parte da engenharia agrícola, eles acabaram desenvolvendo para outros cenários. Por exemplo, tem escolas que, em Nebraska, por exemplo, eu tinha um colega de frente de sala que trabalhava com nanopartículas para tratamento de câncer no cérebro. Então, era algo, assim, inusitado. E tem escolas que partiram para a construção de prótese humana. Então, para uma abordagem, assim, ou a engenharia aplicada a entidades biológicas, né, então, por isso que surge esse nome Biosistemas. Nosso departamento, em 2009, nós recebemos alguns colegas que vieram de uma área de física e agrometeorologia, que pertenciam, então, a um outro departamento, e já tinham certo incômodo com aquela nomenclatura da engenharia rural, que se remetia a uma situação mais antiga. Então, aí nós resolvemos, já que é o momento para a gente repaginar, né. Então, nós continuamos atuando nessas áreas, mas, hoje em dia, a gente consegue ter um, cada vez mais tendo uma interação um pouco maior, mas ainda aqui, né, por conta de um campus de vocação agrária, então, a gente, nosso principal sistema biológico ainda é plantas e animais. Mesmo porque nós temos um perfil mais de gestão dos sistemas de produção do que de projetos. Joia. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouco dessa realidade do professor Tiago lá no departamento. Mas, antes de encerrar, como nós fazemos tradicionalmente, fazer a pergunta que não quer calar. E o Tiago, fora do ambiente acadêmico, o que gosta de fazer? Já comentou a questão do tiro esportivo, né. É, eu, assim, é um esporte que me acompanha desde a infância, por conta, né, culpado é o meu pai, que, por consequência, o culpado é meu avô, pai dele, né. E não recomendo, porque no Brasil não é um esporte, vai jogar, assim, vão jogar tênis, é mais fácil, você não tem que passar pela polícia para viajar para um campeonato, é, assim, é bem complicado, assim, não é o país certo para gostar desse tipo de esporte. Mas, foi um esporte que eu me aprofundei um pouco e, então, já participei de alguns campeonatos internacionais, campeonato nível nacional, faz alguns anos que eu participo, já fiz cursos, por exemplo, até para, para ser técnico, né. Então, é algo que, que é, é, é viciante, assim, então, uma vez que você, quem gosta realmente é dificilmente larga, né, então, eu não ligo muito para futebol, não, não, não ligo para carnaval, não gosto muito de, não ligo para praia, morei na Flórida há duas horas de todos os parques de Orlando, um ano e nunca fui, né, porque eu tinha lá o clube que eu ia, então, quando eu estava lá na Flórida que eu retomei, porque eu fiquei um tempo durante a pós-graduação sem praticar. Lá na Flórida, como era bem mais acessível, eu como bolsista, estudante, conseguia até praticar, não, nada muito sério, mas praticava, né, então, daí o pessoal pergunta, não, mas você não ia, não, eu ia, eu ia no clube, né, e as minhas amizades que eu fiz assim no exterior, provavelmente estão tudo vinculadas a esses clubes, né, então, esse é o principal, né, mas, né, também gosto de reunir com os amigos, né, família, celebrar, eu gosto de viajar, mas normalmente não viajo muito, assim, né, eu acabo viajando muito a trabalho, então, eu gosto de ficar em casa também. Mais enquanto. Então, não saia daí, que no próximo bloco nós vamos lá para o departamento conhecer um pouco mais do trabalho de pesquisa do professor Tiago. Até lá. e aí A CIDADE NO BRASIL Bom, aqui no Laboratório de Gestão Sistêmica e Sustentabilidade, que fica localizado no Departamento de Engenharia de Biosistemas, é onde são realizadas as pesquisas dos nossos orientados. Então, como vocês podem ver, as instalações são mais voltadas ao uso dos computadores, porque nós atuamos com uma grande variedade de temas, normalmente, em conjunto com docentes e pesquisadores especialistas de outras áreas. Então, a gente trabalha mais com essa questão de uma abordagem sistêmica para avaliações de sistemas de produção, seja do enfoque de impacto ambiental, como demanda de energia, ou como demanda de materiais para que esses sistemas de produção possam ser executados, e também na questão econômica, mais recentemente, principalmente, quanto à determinação da viabilidade econômica da adoção de tecnologia, onde a gente busca apresentar quais são os limites, por exemplo, que uma tecnologia pode ser adotada, ou quais situações que seriam mais esperados um retorno econômico. Então, nós já conseguimos trabalhar com outros departamentos aqui dentro da própria Exalc, então, economia, ciências florestais, agroindústria, produção vegetal, por exemplo, e dentro do departamento aqui, com todos os setores que nós temos das áreas de conhecimento, além dos parceiros internacionais e parceiros também no país. Nós temos um trabalho junto com o Ministério da Agricultura Suíço, atualmente, que é tocada como a pós-doutoranda, onde a gente avalia se a soja certificada surte o efeito que eles querem, porque é uma exigência que eles têm para adquirir soja do Brasil. Então, está sendo feito um comparativo da soja certificada com soja convencional no Centro-Oeste. Nós temos, dentro de alternativas a sistemas de produção, algo que tem sido feito no tocante à diminuição da demanda de insumos, então, isso vai ser comparado, é um trabalho que começa agora, também na região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, principalmente, onde a gente vai ver a questão de uso de rochas, ao invés de utilizar fertilizante, e também a questão do manejo integrado de pragas e doenças, para ver o quanto que isso surte, se realmente traz essa diminuição da demanda de recursos não renováveis, que é algo que, principalmente, depois da Revolução Verde, a agricultura, ela se tornou uma indústria a céu aberto. Então, e além do aspecto ambiental, isso também visa buscar um aumento da lucratividade do produtor. Nós temos, dentro das questões aí que envolvem a viabilidade econômica da adoção de tecnologia, nós temos estudos que vão avaliar algumas operações e ferramentas que estão disponíveis na agricultura de precisão, então, a gente trabalha junto aqui com o Laboratório de Agricultura de Precisão do professor Molim, para trazer esse enfoque mais gerencial das ferramentas tecnológicas que já se tem disponível. Nós começamos uma série de estudos avaliando o quanto que uma máquina agrícola, ela demanda de recursos para ela existir, sem contar a operação, sem contar, porque isso traz uma variabilidade muito grande, e porque os dados que nós tínhamos eram, normalmente, da década de 80, baseado na indústria automobilística da década de 60. Então, por conta de ter um orientado que atua junto ao setor produtivo, na produção de máquinas agrícolas, nós tivemos acesso, então, nós fizemos para seis tipos diferentes de máquinas agrícolas, primeiramente, vendo a demanda de energia, depois ampliamos para as emissões de gás de efeito estufa, que é que os componentes dessas máquinas, os materiais que os compõem, eles acabariam impactando no ambiente, e também, depois que eu fiquei um período na Universidade de Nebraska, em Lincoln, conheci um pesquisador que trabalha com a pegada hídrica, então, essas três abordagens, energia, carbono e pegada hídrica, nós conseguimos estabelecer índices que hoje abastecem a maior parte dos bancos de dados de análise de ciclo de vida que tem no mundo. Então, foram trabalhos que nós trouxemos para um novo patamar, pela profundidade que foi dada para a determinação desses índices. Música 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 Música